São Paulo é uma cidade em permanente movimento, porém enfrenta grandes problemas relacionados ao deslocamento com os longos engarrafamentos diários. Para equilibrar e qualificar esses fluxos, o Plano Diretor irá promover diversas melhorias na mobilidade urbana, ampliando e qualificando o conjunto de sistemas de transporte público, além de estimular a circulação de pedestres e o uso da bicicleta como meio de deslocamento. Com isso, o Plano pretende aproximar emprego e moradia, garantindo desta forma uma cidade acessível para todos. A prioridade será o transporte público coletivo e os modos não motorizados de deslocamento, como pedestres e ciclistas. Para o transporte público estão previstas ações prioritárias, como a ampliação dos corredores e faixas exclusivas de ônibus, terminais e estações de transferência, modernização da operação com novas tecnologias e a garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para os pedestres, o Plano prevê a ampliação e melhoria das calçadas, calçadões, faixas de pedestres, lombofaixas, passarelas e espaços de convivência, especialmente nos eixos próximos a transportes públicos coletivos. Serão construídas mais ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e mecanismos de compartilhamento de bicicletas, assim como o aperfeiçoamento da estrutura existente. Para viabilizar essas ações, será destinado obrigatoriamente no mínimo 30% dos recursos do Fundurbe para a implementação destas obras de mobilidade urbana. Em sintonia com estas ações, nas proximidades dos eixos de transporte público, foi estabelecido um limite máximo de vagas de garagens para os novos empreendimentos, de modo a desestimular o uso do automóvel, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Além disso, o plano incorpora aos atuais sistemas de transporte os sistemas hidroviário, de logística e carga e o sistema de compartilhamento de automóveis que visa racionalizar o uso do transporte individual. Reconhecer e incorporar esses novos sistemas de transporte ao dia a dia da cidade é um dos objetivos e desafios do Plano Diretor. Está previsto ainda a elaboração de forma participativa do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que irá orientar a política de mobilidade urbana e as ações para ampliação e integração dos diferentes sistemas de transportes, garantindo a acessibilidade universal, eficiência energética e redução dos impactos ambientais. Esse conjunto de ações, objetivos e diretrizes tem como premissa fundamental a mudança da cultura de deslocamentos da cidade, distribuindo a oferta dos diferentes tipos de transporte de forma equilibrada em todas as regiões da cidade. Assim, São Paulo passa a encurtar as distâncias e incentivar modos sustentáveis de deslocamento, no caminho para garantir que todos os cidadãos tenham mais tempo e qualidade de vida em seu dia a dia. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano.